Galera, vamos lá. A professora vai dar início à nossa aula de hoje, aula de história. Na última aula, a gente falou... Abram a postila de vocês, primeiramente, né? Abram a postila de vocês lá na página 14, onde fala eu historiador, que é sobre o que a gente vai fazer a correção hoje. E aí, galera, deixa eu só falar. Na última aula, a gente conversou sobre os povos vindos do além do mar, para o atual território brasileiro, né? A gente conversou um pouquinho aí que eles chegaram aqui no nosso Brasil, né? E aí eles descobriram aí o pau-brasil, né? Descobriram aí a cor, a tinta que saía aí do centro do pau-brasil. Eles tingiam as roupas, né? Lá dos europeus, que aí para eles... Era modinha para eles ter roupa colorida, né? E aí eles conseguiam esse tingimento, essa cor vermelha aí do pau-brasil, né? A gente conversou um pouquinho sobre isso. E aí a professora passou para vocês a página 14, eu historiador, e continuação na página 15, para realizar as atividades, tá? Nós vamos fazer a correção da atividade aqui rapidinho, e daí vamos dar sequência à nossa apostila de história, tá? Vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, para a gente começar a correção. Oi, Alice! A prof não deu oi para ti. Tudo bem? Vamos lá. Eu, historiador. Até agora, não podemos saber se há outro ouro ou prata nela, Essa é a carta que o Pedro Vaz de Caminha mandou ao rei de Portugal, né? Vamos lá. Qual foi o primeiro nome dado ao atual território brasileiro? Como é que eles deram aí esse primeiro nome ali que o Pedro Vaz de Caminha deu, esse primeiro nome do território brasileiro? Não, Pindorama são os índios que deram de Pindorama. Está escrito ali na carta do Pedro Vaz de Caminha. Ele fala o quê? Veracruz. 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 Isso, Veracruz. O Monte Pascual, esse monte que ele vê aí, né? É o que ele fala, que ele vê um grande monte muito alto e redondo. Esse é o Monte Pascual, que eles deram o nome. Mas o território brasileiro aí, eles deram primeiramente o nome de Terra de Veracruz. Nós vamos escrever ali. O prof. Oi? O prof. Pode falar. Eles deram de, os portugueses deram de, é, é, como é que coloca o nome? É, Veracruz, mas a oficial dos indígenas era Pindorama, né? Sim, os indígenas deram o primeiro nome de Pindorama, né? Os portugueses, né, quando eles chegaram aqui, primeiramente eles colocaram o nome aí de Terra de Veracruz. Agora, diz assim, Assinale a alternativa que melhor corresponde ao trecho. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira é graciosa, que querendo aproveitar, dá-se-a nela tudo, por causa das águas que tem. Pero Vaz de Caminha observou, à primeira vista, que havia muito ouro no território. O Pero Vaz de Caminha observou que a Terra era muito fértil e que nasceria tudo aquilo que nela fosse plantado. A segunda. A segunda, né, pessoal? Por quê? Porque de primeiro momento, ali na carta, ele relata que eles não observaram se tinha ouro, ou se tinha prata, ou ferro, né, qualquer coisa. Eles não sabiam. Eles sabiam que o quê? Que era uma terra grande, né, graciosa e que tinha muitas águas. Ou seja, era rodeada, né, por muitas águas. E aí, eles pensaram o seguinte, se a Terra é assim, grande, né, graciosa e cercada de muitas águas, dá pra aproveitar. Porque tudo que se nela, tudo que nela plantar, né, ou seja, tem como, vai dar, vai nascer, vai surgir, né? Por quê? Porque é uma terra graciosa e cheia de águas ao redor, né? Então, por isso que eles falaram que tudo dá-se nela, tudo, por causa das águas que tem. Então, uma terra muito fértil aí pela quantidade de água que eles observaram. Agora, galera, eu tinha que fazer uma mini pesquisa aí, só pra saber o seguinte. Pesquise o estado onde está localizado o Monte Pascoal. Era só pra botar o estado aqui. Qual é, onde está localizado o estado do Monte Pascoal? Na Bahia. Na Bahia. Muito bem, Matheus. Bahia. Bahia. Era só colocar ali, Bahia. E, mãe? Foi, galera. A professora pode seguir em frente. Pessoal, faça um sinal com a mão aí. Já foi, prof. Jóia. Então, vamos lá. A prof vai seguir. Em continuação, na página 15, né, tinha a continuação da atividade. Na página 15, dizia o seguinte. Número 2. Por que os portugueses procuravam dominar outros territórios? Por que que os portugueses queriam dominar outros territórios? Qual era a intenção deles de dominar? E aí, quem é que fez essa questão aí? Para ter mais riqueza. Oi? Para ter mais riqueza. Porque as terras tinham mais riqueza. Exatamente. Eles iam em busca de riquezas, né? Em busca aí de ouro, de... Para ter mais riqueza. De produtos aí diversos para eles comercializarem, né? E eles também iam em busca de terras e de fiéis para a igreja católica, né? Porque os portugueses eram muito católicos. Por isso... Por que mesmo que tinha aquela cruz na caravela deles? Ô, gente! Porque eles eram católicos. Porque eles eram muito católicos, né? E aí eles colocaram a cruz lá na caravela deles, né? Para representar aí o catolicismo que eles praticavam, né? Então, vamos lá. Pronto. O símbolo... O símbolo... Simbolizar a igreja católica, né? Isso simbolizava a igreja católica. Isso mesmo. O professor, certo? Para ter mais riquezas? Sim, tá certo. Professora, só vai botar uma resposta mais completa, tá? Se tu quiser acrescentar algumas coisas na tua resposta, sim. Mas a questão deles era para sair em busca de riquezas, tá? O professor, não é aí vírgula, me traz com as senhoras vírgula. É como ouro e prata. Sim, tem vírgula aqui, exatamente. Vamos lá. Os portugueses saíram em busca de riquezas como metais preciosos... Não, peraí, pessoal. Saí em busca de riquezas. Como metais preciosos... Aqui a gente vai botar... Aqui, ó. Entre parentes. Ouro e prata. Ouro e prata. Será que fica muito estranho, né? Dois... É. Ouro e prata. Ouro e prata. Ouro e prata. Ouro e prata. Ó, resposta da dois, então, né? Eles iam em busca de riquezas como ouro e prata e em busca de terras e fiéis para a igreja católica. Agora, três, estava pedindo o seguinte. Cite dois motivos para a valorização do pau-brasil na Europa. Lembra que a gente conversou bastante sobre o pau-brasil? A exploração que teve quando eles chegaram aqui, né? No território brasileiro. E aí, estava pedindo para citar dois motivos. Quais são esses dois motivos? Eu coloquei preço e pintura de roupa. Preço e pintura de roupa. Pode ser também. Alguém colocou outra coisa diferente? Não, pessoal. Ninguém mais fez essa questão, gente? Ah, madeira de boa qualidade. Vamos lá. Giovana, pode falar, Giovana. Porque o pau-brasil era muito comercializado e era muito utilizado a sua madeira. Sim, pode ser, Giovana. É isso mesmo. A madeira de boa qualidade. Para você, embarcações. Isso, a madeira. E eles utilizavam para construir móveis, né? Mesa, enfim, móveis, assim, porque era uma madeira de boa qualidade e tinha um valor alto, né? Então, eles vendiam essa mobília aí num valor bem alto. Construíam embarcações, né? E aí, a madeira de boa qualidade e a tinta vermelha, né? Que eles usavam aí, eles extraíam, né? Esse corante vermelho, né? Eles extraíam para tingir roupas, enfim. E aí, a cor vermelha, né? A roupa vermelha aí simbolizava o poder, né? Então, vamos botar assim. A madeira de boa qualidade. A madeira de boa qualidade. Ó, prof, eu acrescentei um pouco aqui para mim. Eu coloquei preço, a pintura de roupas e a qualidade ótima da madeira. Ótimo, aham. Foi, pessoal. Posso seguir? Pode, Prô. Yasmin fez essa atividade, Yasmin. Aham, Prô. Jóia. Vamos lá. A professora vai seguir, então. Vou apagar aqui. Eu vou colocar depois a correção lá no grupo, tá? Galera, vamos lá. Em continuação, na página 15 ainda, agora a gente vai ficar sabendo um pouquinho o outro lado da moeda, né? A gente sabe até então que quando os portugueses chegaram aqui, né? Só um pouquinho. Francisco, tu quer falar alguma coisa com a prof? Ah, que tá com a mãozinha levantada. Achei que tu queria falar alguma coisa. Vamos lá, galera. Então, em continuação. A gente sabe até então, né? Que os portugueses chegaram aqui no nosso Brasil. Chegaram aqui e encontraram os indígenas que já habitavam aqui, né? Já habitavam as terras, já faziam aí plantações, né? Cultivavam alimentos, né? Caçavam, pescavam, enfim. Tinham a vida deles aqui, né? Suas colônias, os seus grupos de indígenas já habitavam aqui. Então, os portugueses chegaram aqui, né? E aí encontraram essa terra fértil, essa terra de riquezas, né? Então, cresceu o olho deles e aí eles se instalaram aqui no nosso Brasil. Se instalaram ali mais para o litoral, né? Porque aí eles tinham como voltar para a embarcação mais rápido, né? O acesso mais facilitado às embarcações deles, né? Às caravelas, aos naus. E aí eles tinham também como ficar vigiando outras pessoas de outros lugares, né? Outros europeus, assim, para não acabar invadindo aí a terra brasileira. Porque eles achavam aí que eles acharam, né? Que encontramos a terra preciosa, então é nossa, né? E aí eles se fixaram aí moradia, né? Fixaram aí os familiares, tudo ali na parte mais litorânea do nosso Brasil, né? Agora a gente vai saber um pouquinho o outro lado da moeda, né? Ou seja, a outra versão, né? Como é que foi? Vamos lá, acompanhe a leitura na sua apostila. Na América do Sul, os indígenas habitavam lugares próximos ao litoral, junto às matas, campos e florestas. Os povos nativos conheciam bem as regiões, por eles habitadas. E desses locais extraíam alimentos como vegetais e raízes. Aqui do lado, uma imagem, depois vocês acessem o QR Code que tem aqui. Indígena da etnia Cambeba, vestido como europeu do século XVIII. O indígena está segurando uma zarabatana, instrumento feito de caule de árvore, longo com um grande canudo e que contém um orifício onde se coloca uma flecha. A zarabatana é utilizada para caçar, uma prática mantida até atualidade pelos indígenas da Amazônia. Então, aqui era um instrumento que eles tinham de caça, né? É como se fosse tipo um arpão, né? Porque tu joga assim, que tem uma ponta na frente. Isso, como se fosse isso mesmo. Ó, aqui embaixo também tem uma outra imagem, né? Dois chefes tupinambás com os corpos adornados por plumas, né? Como eles se vestiam aí antigamente. Depois também vocês acessem o QR Code aqui na página 16. Vamos continuar a leitura. Quando os portugueses chegaram a essas terras, enviaram uma carta ao rei de Portugal com informações a respeito do lugar. Nessa carta existe a informação de que o primeiro contato se deu com os indígenas da etnia tupinambá. Após os primeiros contatos com os europeus, os indígenas passaram a realizar trabalhos forçados para os portugueses, como cortar e transportar para o Brasil e cuidar de plantações e colheitas. Além de serem escravizados, muitos indígenas contraíam doenças como gripe e sarampo. Como os indígenas não conheciam essas doenças, tampouco formas de curá-las, os efeitos eram muito graves. Depois do contato com os europeus, alguns indígenas deixaram de seguir os próprios rituais religiosos e mudaram o tipo de vestimentas, casaram-se com europeus, foram mortos em conflitos ou por doenças e fugiram para o interior das matas. Conforme os europeus se espalhavam pelo território, os indígenas migravam para lugares mais afastados. Diante dessa situação, os portugueses passaram a trazer africanos para que trabalhassem como escravizados. Lembre-se de que já estudamos esse tipo de migração, que se chama migração forçada, pois não é uma escolha desses povos migrar. Galera, então ali nessa parte do outro lado da moeda, retrata aí uma história de que quando os portugueses chegaram, eles se acharam o dono da terra, o dono de tudo, e aí começaram a pegar esses indígenas e escravizar os indígenas. Então os indígenas eram escravizados, eles tinham a função de plantar, colher para os portugueses, e também de carregar o pau-brasil, porque como os portugueses chegaram aqui e encontraram o pau-brasil, viram que era uma madeira de boa qualidade, viram que tinha esse corante que vermelho simbolizava o poder para eles. Viu que dava para extrair esse corante para atingir as roupas, então eles começaram a fazer a exportação dessas madeiras do pau-brasil. E aí colocaram os indígenas para trabalhar forçado, né? Então os indígenas que faziam esse trabalho pesado para os portugueses. E aí o que aconteceu? Quando os indígenas começaram a ter contato aí com esses povos de fora, né? Esses portugueses, eles começaram a ficar doentes, né? Eles pegaram aí doença, gripe, pegaram sarampo, outros tipos de doença também. Só que como os indígenas nunca tinham visto isso antes, para eles era novidade, eles não tinham esse tipo de doença lá, né? E as doenças que eles tinham, os indígenas curavam tudo com remédios medicinais, né? Tudo extraído aí da natureza. Então aí, através de chá, de folhas, né? Enfim, eles se curavam das doenças que eles tinham ali entre eles. E essas doenças eram desconhecidas e vieram junto aí com os portugueses. E aí quando eles tiveram contato com essa doença, eles não sabiam como fazer a cura dela. Não sabiam aí uma planta, né? Uma folha, alguma coisa assim medicinal para poder curar. Então eles acabavam morrendo, né? Com essas doenças. E além aí deles ter contato aí com essas doenças, né? Eles, alguns índios, quando tiveram contato com os europeus, pararam de seguir a própria cultura, né? Eles não seguiram mais, que nem na foto ali, na imagem que tem da página 15, mostra ali um indígena, né? Com roupas europeus, de europeus já, né? Com roupas aí diferentes da que eles são acostumados. Ele ainda estava com ali a arma, né? De caçar, ele ainda estava, que eram feitos ali pelos indígenas. Só que a roupa mudou, né? E os costumes também. Porque tiveram contato, conheceram as coisas novas. Então alguns índios não quiseram mais continuar aí seguindo as tradições indígenas. Então, né? Começaram a seguir aí dos portugueses. Alguns indígenas também casaram com europeus, né? Quando chegaram aqui, enfim, se casaram com europeus. Foram mortos em conflitos, né? Ou as doenças que a prof acabou de falar, em conflitos também. Porque daí quando eles começaram aí a querer escravizar os indígenas, houve bastante conflito, né? Então aí muitos foram mortos também. E aí depois de tudo isso, a maioria dos índios fugiram. Eles fugiram para um local mais afastado ali do litoral, onde eles eram acostumados a viver. Eles fugiram aí mais para o interior, né? Para quê? Para não ter mais esse trabalho forçado, né? Ter que fazer essas coisas que eles não gostavam, né? Principalmente aí a extração de árvores, né? Enfim. E aí, como esses indígenas começaram a fugir, o que os portugueses pensaram? Opa, eu vou ter que trazer outros povos para cá. Como é que aí eu vou fazer a extração do pau-brasil com o meu povo? Não dá isso. É trabalho de escravo, né? Então aí eles começaram a buscar os africanos e trazer africanos escravizados aqui para o Brasil. Eles fizeram então migração forçada, que é o que a gente já conversou, né? Eles eram forçados a vir para o Brasil para trabalhar, né? E aí eles eram escravizados. E aí a gente começou a ter também aí os africanos no nosso país, né? Alguma dúvida, galerinha? Sobre essa outra versão, né? Esse outro lado aí dos portugueses? Não. Não, galera, é tranquilo por enquanto? Então tá. Agora a professora vai compartilhar novamente aqui com vocês a tela. Agora aqui na página 17 tem a sessão Conectando Com. De atividade hoje de história, vocês vão realizar a sessão Conectando Com. Da página 17, tá? Bem tranquilo de fazer. E aí a página 18 também, tá? Que é a sessão Lápis na Mão. Então vocês vão realizar de atividade hoje, páginas 17 e 18 de história. Sessão Conectando Com e sessão Lápis na Mão, tá? Vão realizar as duas páginas. E na próxima aula nós vamos fazer a correção da atividade de história, tá? Galera, ficou alguma dúvida? Hoje, sobre as atividades de história? Não? Tá. Fechou. A professora vai colocar lá no grupo depois a correção de hoje e as atividades que vocês têm para o dia de hoje, tá? Antes de encerrar nossa aula, eu só queria conversar um pouquinho com vocês. O seguinte. A gente tá numa situação bem difícil, né, pessoal? Uma situação que a gente nunca passou na vida. Assim, de ter aula online, essa pandemia toda que não se acaba nunca, né? Tá todo mundo, assim, angustiado. Tá todo mundo nervoso. Não dá vontade de estudar, dá vontade de ficar na cama. É mais um problema pra gente. E aí, pessoal, o que que a professora queria conversar com vocês? Tá difícil pra vocês? Tá difícil, a professora entende. Mas tá bem difícil pra nós, professoras também, que estamos aqui do outro lado, né? A gente não tá frente a frente com vocês, assim, dentro da sala de aula. A gente não consegue acompanhar aí o desenvolvimento de vocês. De que forma que a gente tá acompanhando isso? Através das atividades que a gente propõe aqui na aula e que vocês enviam para a professora essas atividades. Então, assim, ó. Se a professora passou atividade, como eu sempre falo pra vocês, eu não passo tarefa. Eu passo atividade do dia, certo? Vocês têm três aulas todo dia. A aula de vocês acaba sempre 3h45 da tarde. Das 3h45 às 5h30, que seria o horário de aula normal, as professoras estão disponíveis pra tirar dúvidas, responder, receber trabalhos, né? Enfim. E vocês têm que estar disponíveis pra realizar essas atividades durante esse período, certo? Se vocês não fizer atividade, se vocês esperar sempre pra fazer correção junto com a professora e fazer junto ali com a professora, qual é o entendimento que vocês vão ter? Ah, professora, mas você explica a matéria. Ok, a professora explica a matéria, mas é através da atividade que vocês vão fixar esse conteúdo na cabecinha de vocês. É através da atividade que vocês vão ali olhar e vão saber se vocês estão realmente aprendendo. Fez uma atividade, meu Deus, mas eu não entendi. Li na apostila, eu não entendi o que quer dizer isso. Eu não vou só marcar uma resposta ali por marcar. Manda mensagem pra professora. Professora, eu li a minha apostila, eu tentei resolver, mas eu não entendi o que isso significa. Você tem que saber sempre o significado das coisas. Por que que é essa resposta? Mas por que que é isso? Questiona a professora, pergunta. Pessoal, não deixem pra resolver as atividades junto com a professora na sala. Aproveita esse tempo que vocês têm, das 3h45 às 5h30, pra resolver todas as atividades do dia. Assim, vocês não vão ter trabalhos atrasados, não vão ter pendência de atividade, não vão se atrapalhar tudo no final, não vão perder nota por entregar trabalho atrasado. Então assim, terminou a atividade online, beleza, agora eu vou ver. Ah, vou pegar ali, a primeira aula foi história. Ah, a professora Fernanda passou duas páginas, então vou me sentar e vou fazer. Fez as duas páginas, bate foto, envia pra professora. Pronto, história zerou. Segunda aula e terceira aula foi português. Ah, a professora Regina passou página tal, tal, tal. Vou me sentar, vou fazer a página tal, tal e tal que a professora Regina mandou. Bate foto, manda pra professora Regina. Pronto, encerrou. Ah, a professora Fernanda passou um trabalho de arte que é só pra outra semana. Não tem problema, encerrou as aulas, faz atividade, bate foto, envia foto pra professora. Vocês não ficam com pendência de atividade, não ficam com pendência de trabalhos, não ganham desconto na nota, por quê? Porque vão estar entregando em dia, tem a nota, né, a nota do trabalho de vocês. E aí não vão ter a professora mandando mensagem pros pais aí, cobrando e, né, tem trabalho atrasado, enfim. Vai poupar muita coisa. E outra coisa, é bom para o conhecimento de vocês, tá? Então, a professora está aqui falando como amiga pra vocês, tá? Eu tive, eu escutei bastante reclamação das outras professoras e eu, como regente de vocês, tenho o dever de conversar e de explicar e de, né, enfim. A professora pede, assim, ó, muito pra vocês. E se, só um pouquinho, deixa eu só concluir o meu pensamento. Que vocês fiquem atentos às atividades do dia, atentos aos trabalhos, tá? Não deixem coisas pendentes porque está prejudicando vocês, tá, pessoal? Laura, tu quer falar alguma coisa? O prof e o trabalho que eu mais gostei de fazer do ano foi o... Peraí, Laura, só um pouquinho. Tá. Pode falar, Laura. Foi aquele trabalho lá de artificial e natural, que era pra fazer a gente... Eu adorei, eu e a minha avó, a gente se divertiu fazendo. É muito legal, né? Tem uns trabalhos que a professora passa, que é muito gostoso de fazer. Foi tão bonitinho, que a avó falou até pra gente colocar num quadro. É, porque é legal, é divertido ir lá, pegar coisas da natureza, né, fazer. O José fez até a margem, né? O José não está na aula hoje, mas ele fez até a margem aí de coisas naturais. Então, é legal, é divertido. A professora passou aquela atividade da ciranda, que era pra fazer a ciranda com o familiar, né? Da casa de vocês, muitos alunos não me enviaram o vídeo ainda, tá? Então, é assim, é isso que a professora está querendo falar pra vocês. A gente precisa, tanto eu, prof. Regina, prof. Mari, prof. de inglês, a gente precisa desse retorno de vocês. A gente precisa desse retorno dessas atividades, né? Pra gente ter um meio aí de avaliar, tá? Galerinha, espero que vocês tenham conseguido entender bem o que a professora quis passar pra vocês, tá? Ficou alguma dúvida ainda em relação à atividade de história? André, pode falar. Ô, prof, né? A gente já cê dá 18. Não entendeu a cê dá 18? É, que tu passou de tarefa. Ó, a cê diz o seguinte. E a 2, e a 2. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, eu já vou mandar lá no privado pra ti, te respondendo essas duas questões, tá? Porque já vai acabar nosso tempo aqui. A professora já te responde ali no privado, tá bom? Galerinha, quem tiver alguma dúvida também, pode enviar pra professora lá e eu vou responder, tá? Francisco? Ô, prof, eu não entendi aquela A, aquela bolinha, a segunda bolinha da A, que explica a sua resposta à questão anterior. É da primeira bolinha ou a da A com base? Tá, eu vou, eu já te respondo lá também, tá? No privado, tá? Já tá acabando a nossa aula aqui. Galerinha, beijinhos. Até a próxima, tá? Fico no aguardo da atividade de vocês. Tchau! Tchau!